Salve meus amigos, Gia Dentista aqui no Canto do Guerreiro, a sua prótese móvel, a sua dentadura está caindo, está frouxa demais e falaram pra você que você vai ter que usar corega para sempre, isso é verdade? Eu tive essa dúvida aqui no canal do Gia Dentista e eu vou responder pra você. Mas antes você vai deixar aqui nos comentários a sua história. Gia, eu uso dentadura móvel há tantos anos e ela está caindo desde sempre ou ela começou a cair agora? Gia, eu uso uma ponta imóvel, tenho alguns dentes e alguns dentes faltam, aquela de metal ou de silicone e ela está caindo para eu poder te ajudar de alguma forma. E Gia, eu não sei o que é corega, eu não sei o que você está falando porque eu já faço outro tipo de prótese. Talvez você já evoluiu para prótese com implantes dentares e a gente vai falar no final do vídeo. Então, deixa a sua dica, deixa o seu comentário, conta a sua história e vamos conversar. Então funciona assim meus camaradas, quando você vai fazer uma prótese, você tem a prótese móvel e você tem a prótese removível. E neste vídeo a gente vai falar sobre dentadura, tá? Dentadura é a prótese total, você perdeu todos os dentes em cima, você vai fazer uma dentadura. Você perdeu todos os dentes embaixo, você vai fazer uma dentadura, que é uma prótese total. Total significa todos os dentes. E você tem três caminhos para você fazer. Você tem o do extremo, que é fazer a ponta imóvel, a dentadura móvel, que é a mais conhecida, você tira e coloca. E você tem a prótese protocolo, a prótese fixa com implantes dentários, a prótese protocolo com implantes dentários. A dentadura fixa, você estala os parafusos e você parafusa uma dentadura fixa. O meio do caminho é quando o paciente, problemas sistêmicos, problemas financeiros, ele não pode, não consegue, não tem osso. Enfim, fazem-se dois ou três implantes e existe uma prótese chamada overdenture, que é uma prótese de encaixe, uma prótese de clipe. Eu não gosto e eu nem vendo esse trabalho, porque ele está no meio do caminho, ele acaba não saindo barato, ou seja, ele é mais caro que uma dentadura, ele é mais barato que um protocolo, mas não resolve. E hoje em dia, você tem vários dentistas e clínicas que podem parcelar para você e te auxiliar numa prótese de protocolo. Quando você vai numa clínica, você faz uma prótese mais simples, mas é melhor uma prótese simples do que nada. Então você já entendeu que a prótese fixa, ela é melhor de todas, a overdenture pode solucionar alguns casos, e a prótese móvel, ela ajuda sim. Só que tem pessoas que tem dois caminhos aqui, tem pessoas que não tem estrutura, a base gengival, não tem mucosa, a anatomia não facilita, o osso não facilita, e você não consegue usar uma dentadura móvel. O teu caso para você ter dentes novamente é só fazer dentes fixos, prótese é protocolo. Muitos casos, principalmente inferiores, o paciente não tem osso para usar a prótese, por causa do formato da prótese, mas ele tem osso para colocar em planta dentária. Então não tem o que fazer. Só que muitos pacientes tem, eu tenho pacientes aqui que tem ossos bonitos, gengivas bonitas, e se o cara não quer fazer o protocolo, o protocolo com implantes dentárias é melhor. Você que já teve seus dentes num período, estou falando com você que perdeu seus dentes, você sabe como é que eram os dentes. Então a prótese móvel, a dentadura móvel, ela vai te ajudar, mas ela devia ser só apenas um passo para você chegar na prótese protocolo. Antigamente quando não existia implantes, era o tratamento. Inventaram-se os implantes, tudo bem, ficou muito caro, hoje em dia é acessível. Tem gente que vai falar que um prótese protocolo de 8, 9, 10, 15 mil reais é caro. Nós estamos falando de você voltar a sorrir e mastigar com todos os dentes. Cara, para eu colocar cabelo, eu que sou careca, é 25 conto. É mais caro do que você ter todos os seus dentes. Então é uma questão de prioridade. Por exemplo, eu não vou deixar de viver por causa da minha carequice. Mas tem muitas pessoas que deixam de comer um churrasquinho por causa de uma prótese fixa. Não tem o que fazer. Ah, e você que tem a prótese fixa, eu tenho certeza. Comenta aqui embaixo se não foi uma mudança, um life change na tua vida. E me comenta se você tem um regador oral. Se você não tem um regador oral, tem que te puxar a orelha, que aqui na descrição tem vários regadores orais para você que use em implantes dentários. Nós vamos continuar falando sobre prótese móvel. Eu sei que você quer chegar logo nessa parte, mas a gente precisa falar da introdução. Eu não tenho como falar um assunto tão importante como saúde bucal e falar por cima. Agora vamos chegar lá no ponto sobre o corega. O corega, ele é um gelzinho, ele tem o corega Tabs, ele é um produto químico que vai ajudar a fixação. Ele vai ajudar a fixação da tua dentadura móvel. Seja porque você fez ela no passado e agora ela começou a cair, ou seja porque ainda você não tem dinheiro para fazer uma fixa, você fez uma móvel, só que ela não para muito bem. Então você usa o corega para ele ter uma estabilidade. E essa pergunta da paciente foi, mas eu vou usar o corega para sempre? Se você está precisando usar o corega na sua prótese, você vai usar para sempre. Porque o corega não vai curar, o corega não muda, a prótese não muda a gengiva. É tipo uma cola. Imagina uma cola para alguma coisa que está caindo. O que você vai ter que evoluir é para a prótese protocolo. E nem às vezes você está em uma conversa ali, conversou com um parente, um amigo, com outras pessoas conhecidas que têm prótese, você fala, não, mas a minha, eu uso o corega e não tem problema. Cara, pai de paciente, tem paciente que tem que usar muito corega, tem paciente que tem ânsia para a corega, tem paciente que já tem que usar a corega quando faz uma prótese nova, tem paciente que só precisou usar a corega depois que está há 10, 15 anos com a prótese, fez uma prótese, a tua gengiva e teu osso mudaram, agora aquela prótese não adapta mais. Então até você fazer uma prótese fixa, vai ter que usar a corega. Então infelizmente a prótese móvel, o corega ele vai ajudar, mas você não vai resolver o seu caso. Para resolver o seu caso é ir no dentista e ver se você consegue e pode fazer implantes. Quando eu falo consegue e pode, tem que ver se o financeiro cabe no teu bolso, tem que ver se você tem osso para colocar implantes, tem que ver se a tua saúde como um todo, será que você não tem alguma contraindicação para fazer o procedimento cirúrgico? Qual que é a tua idade? Como que está a sua saúde imunidade? Tem que ver tudo isso. É uma cirurgia simples fazer protocolo, mas em alguns casos a gente precisa ter um controle melhor e tem casos que são contraindicados. Beleza? Você tem que fazer a consulta, tá? Se você não sabe ainda sobre protocolo, dá uma olhadinha nesses dois vídeos que eu vou indicar para você sobre o prótese protocolo. E você que não conhece nenhum modelo de corega, link na descrição aqui tem o Corega Times, que é um dos modelos que você compra na Amazon. Hoje em dia comprar na internet, comprar na Amazon, você tem um leque de opções muito maiores, você pode entrar no teu computador, no teu celular, pode dar uma navegada, escolher um produto fixador para a sua tentadura, você pode escolher um genérico, que às vezes na farmácia perto da tua casa só tem o mais caro. Beleza? E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente volta a conversar. Aquele abraço e até o próximo vídeo.